A Hot Wheels me pagou por este vídeo! Nick, vamos brincar! Sim! Ah! Nick, preciso abastecer meu carro! Legal! Eu preciso consertar meu carro! Oh não, meu carro está preso na lama! Vamos lavar o carro! Lava jato! Sim! Uau! É o lava jato de Mente Gueto! Legal! Você precisa de água morna aqui... E água fria! Vamos abrir novos carros! Uau! Uau! Eu tenho laranja, minha cor favorita! Eu tenho carros verdes! Meu carro primeiro! Coloque o carro na água morna! A água ficou laranja! Oh, olha! Esse é o carro! Uau! Agora vamos lançar o carro ao polvo! Vrum, vrum! Agora o carro está escuro! Yeah! Nossa, que legal! Trabalho incrível, pessoal! É a minha vez! O carro mudou de cor! Agora a água está verde! Vamos lá! Agora está azul legal! Atenção, atenção! Cidade Hot Wheels está em apuros! Robobiches tomaram conta da cidade! Nós precisamos de ajuda! Vamos salvar a Cidade Hot Wheels! Vamos a isso! Let's go! Oh, sim! Uau! Hum, novos! A missão começou! Vamos lá! Oh, não! O T-Rex comeu o carro branco! Ele fez cocó para o carro! Hum! Precisamos derrotar o Toxysnake! Vamos tentar mais uma vez! Você está pronto? A Toxysnake foi derrotada! Vamos! Vamos derrotar o Gorila! Isso! A missão está completa! Agora eu tenho que ir ao posto de gasolina! Agora vou ao The Burger Dash! Tree Burger Dash! Niki, derrotamos todos os Robobiches e salvamos os cachos! Sim! Obrigada, Hot Wheels, por me pagar e me ajudar a criar este vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.